Música Pessoal, vamos lá, a palestra é do... Cara, que nem precisa de apelicitação, né? Manda bala aí, brother. Boa noite, galera. Boa noite. Essa daqui é a minha palestra em Rolê, hein? Estou muito nervoso. Já falei isso outras vezes, mas nunca com gol. Para quem não me conhece, o Sano Oliveira, trabalha aqui na Capipai, com um dinheiro de software, um jogo bem bacana. Estamos contratando, tem vaga, vamos trocar de emprego, tudo mais. Está querendo saber de alguma coisa, fala comigo, vou falar isso que está de rosa também. Vou vir falar sobre testes idiomáticos com goleiro. Sem buscar na internet, tudo mais, a gente vai achar um monte de coisa sobre como o goleiro é idiomático, como a API dele é bem escrita, como escrever bom código com goleiro, mas pouco a gente acha sobre como escrever um teste bacana e para que realmente serve o teste com goleiro. quem aqui é mais proficiente em goleiro, ou quem é o... Qual é outra linguagem? Qualquer outra linguagem? É, quem realmente... Qual é o goleiro mais do que Java ou... É, qual é o linguagem? O que começou no goleiro? O linguagem principal, Java aqui. Levanta a mão. Então, todo mundo tem a maioria de escrever teste unitário, todo mundo tem costume de escrever, quem faz teste unitário nos projetos que faz, levanta a mão, para não ter a média. Mas tem, mas tem. Quem não conhece o teste unitário, levanta a mão. Todo mundo conhece, mas não faz. Beleza. Isso é a vida. Então, por que testar? O teste, sendo unitário, ou sendo unitária de integração e tudo mais, serve para muitas coisas, mas a principal delas é com o documento. Quando você faz um teste, você documenta como funciona a sua IPI pública, como seus componentes vão ser usados no Google, como seus pacotes vão ser disponibilizados. E também serve para uma documentação futura com o próximo time. Então, beleza. A gente trabalha com uma empresa, a gente sai dessa empresa e vai com uma outra, e o nosso projeto fica rodando ainda. E a gente fez, continua rodando, e uma outra equipe provavelmente vai assumir esse projeto. É bom que eles entendam como funcionam as coisas. E esse é um dos pontos importantes de fazer teste. O segundo, que acho que todo mundo usa para isso, é para garantir que o código funciona. Então, você faz o teste para fazer o que funciona, faz ele como regressão, para saber se um novo código você está integrando uma nova funcionalidade, não vai quebrar tudo que você já fez antes ou o que outras pessoas fizeram antes. Ninguém aqui pega o projeto grande e tem conhecimento sobre cada pedaço dele. Não tem como saber de tudo. Então, um teste garante que pelo menos um pedaço dele está funcionando e você não quebrou quando você faz uma coisa nova. E principalmente também, o teste serve para a gente escrever códigos melhores. Quem já ouviu falar daquele negócio de código testável ou código não testável? Levanta a mão, por favor. Quem já deixou de fazer um teste porque falou, pô, isso daí, velho, está difícil para caramba, não dá para testar não. Ter sem teste porque a lógica está fácil. Dá para entender isso daqui, pô. Aquela função com 60 milímetros. Exato. Quando você tem que testar o código, você toma mais cuidado com uma arquitetura, com como você está escrevendo aquilo e como cada coisa se comunica com a outra. Esses são os três maiores motivos de fazer testes. Eu espero que sabendo disso, todo mundo pense agora em fazer teste, comentar no código e tudo mais. Não só um voluntário, mas tem direção do que puder. Então, beleza. Sabendo que teste serve para tudo isso, é mó da hora testar, vai fazer bem para a empresa, vai fazer bem para mim mesmo, vai fazer bem para o meu time, para a minha equipe, como que a gente faz isso no gol? A galera, pelo que eu ouvi, não precisa jogar uma vingou já de cara, assim como eu. Eu não sou uma linguagem muito eficiente, eu sou mais pega-feira do que pôr no viseiro aí, marmotão. Mas, eu coloquei uma função de teste, uma simples calculadora com a função de soma. Ele faz basicamente o quê? Pega dois inteiros, soma e mostra o resultado. E aqui eu escrevi dois testes. A gente pode ver aqui, esse t-testing é da primeira base do Golang, para a gente fazer os testes, tanto que os dados, como para os outros testes. Então, é uma biblioteca que ela é simples, mas ela é bem poderosa. Eu vou escrever vários tipos de teste com ela. Então, basicamente aqui eu pego o teste, executo a função, tomando um 2 mais 2, vejo se for diferente de 4, eu lanço um erro. E falo, tá, deu o erro, eu esperava outra coisa. E aqui seria se fosse alguma coisa inválida. Quem costumava fazer teste usando essa estrutura aqui, mas um teste por vez, um case de cada vez, levanta a mão. Em outras linguagens, provavelmente é assim que a gente faz. E aí a gente roda o teste, o teste menos V, para sair pergoso e a gente poder ver aqui o que passou, o que não passou. Então, passou os testes aqui, ele fala que a gente rodou um teste do VARLO, do que passou, o VARLO também passou, de boinha. Eu vou mostrar para vocês como fazer os subtestes. Então, a gente não precisa fazer uma função de teste para cada execução de teste. Então, a gente pode só testar aqui, a gente fala o que a gente está testando, o SAM, a gente está testando a função do SAM, e aí a gente roda um teste do VARLO, tem aqui mesmo, tudo do teste passado, e um VARLO. Vocês veem que muda um pouquinho a corrente do teste, ele mostra que rodou o teste da função inteira, depois cada um deles, o VARLO e o VARLO. O que é mais fácil, a gente tem menos função, e cada um desses pontos aqui, a gente consegue testar diretamente esses pontos. A gente consegue testar uma função, como testar cada um do subteste daquela função. Os dois passaram, beleza. Até então, nada de novo. É bem... A gente usa bastante o nosso subteste, mas aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira mais utilizada. Esse jeito é o tempo do VARLO. Quando a gente cria uma interface, um strut, não precisa ser um strut, mas aqui a gente pode definir como que vai no segundo argumento, a gente cria o test case também como um strut. Eu fiz aqui de uma maneira mais didática, que está separadinha, e, no geral, a galera coloca tudo junto no strut stop. E aqui, aquele teste válido, eu coloquei aqui como um slice de testes. Então, a gente tem aqui, eu dou o nome também aqui, o sum, 2 mais 2, passo os argumentos e espero receber isso daqui. Que é esse parâmetro aqui do test case. O nome, os argumentos, e o que eu espero receber. E depois, eu interro sobre aquele slice, vendo tudo que é teste, eu rodo com uma execução, um subteste, para cada teste que é isso. Tem gente que, às vezes, não faz com lembro, coloca lá qual é a interação, qual a posição lá do slice, mas é meio cagado, porque você vai ter que ver como está as linhas e tudo mais. É mais fácil você trobar o que é, eu vou dar, passando um nomezinho aqui. Então, uma linha e um pouco mais de, sei lá, quem será que deve para fazer isso. E aí, aqui, ele faz toda a coisa. Espera receber o que veio do sum, e se não for ele, ele não for, quem espera, a gente dá um erro. A gente passa aqui, quem espera também, que estava no as-trust, do certo. Quando a gente roda, a gente vê uma mistura bem parecida com o que a gente fez antes, rodando vários subtestes, a gente não consegue ver diferença, basicamente, nisso. E tem muitas vantagens, essa atribuição, a maioria delas, é que a gente consegue aumentar o número de test cases, sem mudar a complexidade. A gente não precisa fazer uma função nova, um subteste novo, para cada test case. A gente só coloca mais um test case dentro do nosso slice test case lá, e vai ser testado quando a gente rodar, o teste inventário. Uma boa. A lógica não fica separada, então, o que tem que ser executado fica em uma única... A gente pode colocar até em uma função separada, se tem o caso, colocando em um helper, mas, normalmente, se for o simples, a gente consegue deixar separadinho ali, não afeta nada, para mudar a ordem do test case e tudo mais. Um ponto interessante, é que, sabendo disso, quando a gente está fazendo, sei lá, PDD, ou quando a gente tem um projeto rodando, e a gente captura um bug, falou, tá, deu um erro em tal função, a entrada foi essa, deu errado. A gente consegue reproduzir isso, de uma maneira mal simplesinha, colocando ali, esse test case no bug, que a gente capturou, executa de novo o teste, vê como que falhou, se a gente arrumar, como que foi arrumado isso daí. É bem tranquilo. E, uma coisa bacana de fazer isso, uma boa prática, é fazer isso para qualquer tipo de teste. Não vai ser todo tipo de teste, que vai valer a pena, que vai parecer valer a pena, só que, depois disso, quando você pega um bug, tem que colocar um teste case novo, você já não precisa mexer naquela estrutura, você já começou com ela, você vai colocando teste case novos, assim que for, mesmo que for um. fazendo as coisas dessa maneira, fica mais tranquilo, para mudar muita coisa, no futuro, bem mais fácil. Aí, beleza, a gente tem aquela calculadora, que a gente já fez, que vai fazer uma função um pouquinho mais, mais difícil. Ela faz um piponete, então, ela vai somando, e, os números, tipo, o n mais 1, e n menos 1, tudo mais, é uma função um pouquinho chata, e onera um pouco mais de processamento, quando a entrada é um pouquinho grande. Aí, eu fiz um teste, da mesma maneira que a gente tinha feito antes, e coloquei aqui, inclusive, um número gigantão, para processar e fazer o furbonate. Vai sair esse outro número gigante também. Fiz a tabelinha normal, do mesmo jeito, aí acontece, eu estou rodando isso aí, tenho um teste desse, e tenho uma sequência de testes, que também demanda um pouco mais de CPU, onera mais um pouco de tempo, de processador, aí a gente roda o teste, e a gente saca isso daqui. Tipo, a gente rodou um teste, demorou 7 segundos. Se eu tivesse mais de 100 testes desses, demorou 7 segundos, eu só queria testar um negocinho pequeno. O ideal é que testes não demorem muito, mas tem casos, sei lá, que vai ter que processar, e vai demorar mesmo, não tem como fugir disso. Mas, se eu quero testar só um caso, uma função, eu quero testar todos os casos, menos se vão demorar muito, porque, pô, dois aqui, beleza, eu consegui garantir, se fosse um mil aqui, seria rápido também. Mas, se tem tais de número grande aqui, eu tenho que garantir para o meu negócio, que isso vai estar funcionando, mas eu não quero fazer isso agora, sempre, porque eu sei que não é o, não é o que eu estou trabalhando no momento. Aí, agora eu vou mostrar para vocês, como é as flags. Uma flag, não precisa só de teste, é uma coisa mais genérica, que você pode usar em qualquer lugar. Basicamente, vocês passam um parâmetro a mais, na execução, da sua execução em Google. No caso, no Google Teste, a gente pode passar uma flag a mais. Nesse caso aqui, eu cadastrei uma flag de SkipSlow, a gente colocaria lá menos SkipSlow, o padrão dela é false, e a gente coloca aqui, uma descriçãozinha para falar, o que significa aquela flag. Como que eu mudo isso, nesse código, para ele performar, para ele mudar o teste no Etapos, porque eu não quero que, rodar alguns casos específicos. Aqui eu mudei, coloquei uma das case aqui, eu coloquei além dos parâmetros de entrada para a função, e do que eu espero como retorno, coloquei se o teste é limpo ou não. Às vezes eu sei já que é limpo ou não. Já marco isso. E aqui eu coloquei, falso, 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 o teste é true. Quando eu rodo o teste, eu verifico aqui, esse ponteirinho aqui, um ponto interessante de flag, é que ela sempre vem como um ponteiro. Como é que ela defusa aqui, como uma variável, ela vem sempre como um ponteiro. Eu verifico se é true, eu estou calculando, o que é lento, e se o teste realmente é lento. Está definido como lento. E eu marco aqui como skip. Alguém tem costume de usar skip? Um teste? Skip vai servir para muitas coisas. Nesse caso eu coloquei como teste lento, mas serve para você checar, talvez você fez um código, dependendo de alguns pacotes. Você fez um código que, na verdade, pode rodar em vários sistemas, com diversas dependências diferentes. Vamos falar, você pode ter mais Kelly ou Maria, você tem que rodar algum teste de driver, de conexão para cada um deles, só que nem sempre aquela máquina vai ter instalado. Você pode verificar as dependências da skip para pular algumas execuções que você não tem como testar. Não vale a pena testar o que você sabe que vai dar erro quando você não tem a dependência. Então, você pode pular os testes. Nesse caso aqui, eu só estou calculando, por que ela entra, se eu estiver colocando a flag de lento, e se marquei como teste lento. Aqui eu pulei a flag de lento, eu titei isso aqui, mas não tem o código que funciona certinho. Aqui eu passaria o menos skip, menos skip slow. E aí ele pularia, daria esse skip slow test, que eu escrevi lá atrás. Está dando para entender? Está indo muito rápido? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem parar no momento, eu não tenho que esperar até o final. Não vou fazer essa pergunta só no momento. Eu já tenho que passar mais uma flag, então. tem que passar mais uma flag. Passar o menos, assim como foi esse menos B, seria o menos skip slow. É que esse tecinho aqui não é ruim, eu já coloquei na mão. Está só colando esse tecinho aqui. Vou começar esse detalhe. Race condition. Todo mundo sabe o que é race condition? Todo mundo, beleza? Então, fala. Não sabe? Beleza. Race condition é quando dois processos, duas execuções, competem pelo mesmo recurso. No além, como a gente trabalha com ponteiro, pode ser comum a gente passar, a gente ter duas rotinas, que são quase dois processos, mexendo no mesmo ponteiro de memória. Então, a gente pode ter inconsistência por causa disso. A gente define uma coisa, um valor, em uma função, ele altera esse valor, no outro, ele espera um valor que não tinha sido alterado e ele alterado em uma função que não esperava que fosse ser executada. Isso daí pode causar alguns falsos positivos, é um erro meio difícil de pegar em muitas linguagens, quando a gente trabalha com paralelismo. aqui eu fiz um valorzinho bem simples, que é como se fosse um KeyBallonStorage, então, ele salva um valor aqui como inteiro de um item, passa esse item para uma GoFunction e atribui o valor como inteiro. Para a gente executa esse código aqui, o teste dele, o teste dele é bem simples, ele só checa o valor é o que foi executado, se o valor que foi passado é o mesmo valor que o valor de entrada e o menos de saída. E ele foi, passou uma boa, não deu nada de errado. Se ele executa de novo, a gente pega aqui um Erase. É um erro que normalmente acaba não vendo direito, eu vejo mais onde foi executado, mas eu acabo pulando, se for deu o Erase Condition. trova mais aqui, talvez tem que mexer na arquitetura, tem que passar alguma coisa, não como um ponteiro, mas como uma cópia mesmo, para garantir que o dado está sendo... cai no íntegro, né? Fixtures. Esse caso aqui, a gente conhece, talvez, de algum, alguma outra switch de teste de outras linguagens, a maioria é que o programa as outras linguagens, mas, basicamente, no GoLang, por ele ser, claro, filosofia da linguagem, fazer as coisas simples, e elas serem elegíveis, é muito contra a filosofia da comunidade que se coloque texto, tanto como entrada, como saída, para você no meio do teste. Então, tem que testar um JSON, um grandão, tem que testar se você consegue parcer a ele, tem que transformar alguma outra coisa, você não coloca o seu JSON grandão dentro do seu código, dentro do seu teste. Você faz uma fixa, faz um arquivo separado, normalmente, você coloca dentro do seu pacote, dentro de uma parte chamada teste fixers, fixers mesmo, de uma maneira bem declarativa, para que você saiba o que tem ali, vai servir para você usar no seu teste. E é bem simples você capturar isso, você pega, onde está o caminho do seu data, dá o join do pep, não precisaria desse join aqui, se você não quisesse, você vai passar o caminho direto, mas join, para o pep.join, é bem seguro, como você concatronar, esse link para fazer um pep. E aí, nesse você captura, eu costumo deixar sempre o que eu espero, aqui o nome do dado, o nome do dado, que você explica, qual o formato, quando a gente tem formatação, e a gente vai salvar isso, vai ficar na nossa build, vai ficar no nosso git, se a gente estiver trabalhando com isso. Então, como tem que editar, às vezes, aqui, às vezes, você precisa deixar qualquer extensão, esperada, para ter uma formatação, e falar com o ponto fixer. Essa é uma recomendação, cada um pode seguir o seu caminho para isso, mas eu acho que isso facilita as coisas, para você saber exatamente o que você está tratando. E aí, depois você usa, esse dado, usando um, aí o útil reach, você usa isso para tudo que for uma stream complexa. Então, sei lá, você vai testar uma chave, uma parte de chaves, essa. É um dado grande, uma stream complexa? É, complexo. Vai ser tão grande como o dia, ou nem tanto, mas é complexo ainda, não vale a pena ter aquele monte de caractérios te atrapalhando na leitura do seu teste digitário. É bem útil, para você, está iterando algum impacto do sistema. Vamos falar que você tem, você quer iterar dentro de algum pep, sei lá, no bar, etc, do sistema Unix, para ver se tem alguma dependência e pegar um arquivo de configuração que tem lá, direto. Então, você pode simular esse pep que você quer entrar e colocar dentro da terça. É uma recomendação para você trabalhar XML, JSON, configuração, qualquer outro string grande que passe de muitas linhas, é interessante utilizar. Isso para você sempre usar como entrada. Então, você vai sempre receber esse dado no input. Para output, a gente tem outro termo usado pela comunidade, que a gente chama de golden pile. Golden pile, é o output que você espera de uma função. Então, você executa qualquer coisa lá, tem que fazer, vamos falar que vai fazer um XML grande, então vai ter que cuspir uma saída de uma CLI, que tem diversas permatações para rodar dentro do terminal. é comum você primeiro rodar uma execução do processo, ver se deu certo, beleza, deu certo, estalve essa golden pile, captura as saídas que estava no arquivo. Eu acho estranho, mas funciona, mas eu prefiro, se você não puder trabalhar dessa maneira, montar o arquivo que eu espero com saída e salvar ele. Mas é bem parecido o uso com o uso das fixers. Só muda, na verdade, tirar a tecnologia se é uma entrada ou se é uma saída. Aqui eu usei do mesmo jeito o file path join para pegar uma aqui, colocar uma variável que eu chamo de gloving. E um caso interessante que você pode fazer, para cada test case, naturalmente ele vai ser diferente, você espera que as funções executam do mesmo jeito, vai ter saídas diferentes. Então, uma dica bacana é você nomear o seu loading file com o nome do test case. Com isso, você garante que pode ter vários loading files que é cada um de um test case e uma execução. Lembra que os degues sempre tem que estar dentro do seu build. Ele pode gerar do lance do build ou pode estar salvo no build, mas esse cara sempre tem que estar lá pronto para ser lido e ser comparado com o que você espera. Então, aqui, ele pegou, chamou aí o outro richpile, capturou o arquivo usado no build, e comparou, tá? Eu espero que a execução desse do zone tem um input que eu coloquei e o esperado de saída é o que eu recebi aqui no bot. Eu comparo as duas coisas. Parece complexo de fazer, mas na verdade não é tanto assim. É um nome bonito para uma coisa que a gente já provavelmente já fazia de alguma outra maneira. Então, foi meio rápido. eu podia entrar em uns detalhes aqui como mocks, assert versus o testing lá, mas eu acho que não vale a pena. Tem coisas que são muito pessoais e que não são, na verdade, boas práticas ou não. São coisas pessoais que a gente pode ter. Uma ferramenta de mocks, vale a pena a gente mocar alguma coisa, só mocar um método superado ou se a gente vai criar um mock usando a biblioteca do Google Lang para mock em específico. Se a gente vai usar outras bibliotecas que não são da biblioteca base, isso eu não recomendo para um vídeo pessoal, mas eu acho que a biblioteca base já traz muita coisa que a gente pode usar, que a gente pode criar nossos próprios frameworks para fazer teste. Então, essa é a única coisa que é pessoal, mas eu fortemente recomendo. E, vamos para um resumão aqui, que é fazer teste sempre. A gente não sabe quando que alguém vai ter que mexer no nosso código e a gente está de férias e a gente está da empresa e a gente vai deixar de fato ou alguém na mão ou a empresa na mão. Às vezes a gente vai ficar com a empresa mais suporte para os flaguinhos, pelo menos. É importante. Lugar o table driven para teste para não ficar surpreendo colocando teste case depois para facilitar a aula para outras pessoas que colocarem testes diferentes. Usar flag de controle para pular teste, para mudar o ângulo de execução. Para golden pile, se você precisa atualizar ele, para você saber se você tem que atualizar ele com o test case ou não. e sempre usar golden pile e fixer para streams complexos que a gente tem que trabalhar, dado binário qualquer, dado criptografado, todas as coisas que a gente tem que pegar uma entrada de bytes e comparar ou uma saída de bytes e comparar e a gente usa fixer e golden pile. Galera, é isso. Dúvidas? 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 Eu coloco as duas coisas para poder, uma busca, saber o que é a pinça, e o que não é? Se eu tenho um xml, um json, uma cdc do lado do meu coração, faz parte do meu projeto ou faz parte da escopa de teste. Mas quando eu entendi, para você, estaria mais sentido colocar ao contrário? Não, é só que só... Você consegue ver o arquivo identizado, é isso? É porque, para mim, eu tenho muito costume de... Enquanto você vai respondendo, pode trocar? Pode. Eu tenho muito costume de... Pegar o fundo mesmo, só para uma prática. Mas de dar o comandinho lá e dar a formatação para o espelho. Eu acho que para usar o Sublime não tinha isso, era mais tranquilo, porque acho que tinha algum plugin que pegava isso, separava lá a extensão e já formatava certinho. Mas no GoLand e no VestCode não... Você usa o VestCode? Você usa o VestCode? Você usa o VestCode? Eu costumo dar o GoLand. O VestCode? Não, eu tinha com o VestCode, eu tive um sério problema, digamos assim. Ele tem aquele... Para criar o table do Event Pass, principalmente, é a forma que ele cria padrão lá. Só que ele cria com os underlines. E, tipo, a forma que ele cria com o GoL é com o Camel King. Sim. Assim, aí eu tive... Fiquei me perguntando, talvez, porque eles colocam assim. Se você tiver, talvez, duas funções, uma pública e uma privada no mesmo arquivo, com o mesmo nome, você não consegue testar com o Camel King. Entendi. Que é, tipo, assim. É. Porque, tipo, você... Por definição do padrão do GoL, tipo, algo que é público, você deixa em maiúscula. E algo privado, você deixa em maiúscula. Mas, aí, eu queria saber, tipo, esse tipo de formatação é um importante teste e tal? Cara... Se pudesse seguir Camel King, sempre que possível, é melhor. Porque, até no... Se você colocar um quadrado com um traço, com um livro, ele, quando ele vai rodar os testes, ele troca os traços por underline também. Não, é underline. Deixando só um underline. Deixando por underline, é ok. Eu, seguindo o padrão da comunidade para a escrita de código, eu prefiro manter a mesma síntese usando o Camel King. É isso. Uma pergunta? E... Vai ser... Então... Agora... Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. É... Isso aí.